Estou muito contente, foi maravilhoso receber essa homenagem em vida, depois de tantos anos, mais de 40 anos de carreira na arte, representando a nossa Paraíba. Eu acho que a vida não basta, acho que tem um escritor que diz isso. Eu acho que a arte é quem leva a gente para o além, abre porta para tudo. Essa coisa de as escolas começarem a despertar a comunidade acadêmica, a comunidade da escola, quer dizer, os professores, os alunos, os docentes e os discentes, para conhecer a cultura local, os artistas, é uma riqueza sem precedentes, todos ganham, porque você vai ter uma identidade, você vai saber quem você é, você vai ter orgulho do lugar que você vive. Então, olha só, um evento como esse, para mim, é riquíssimo, só vem aumentar mais a vontade de continuar, trabalhar. E eu acho que para todos que participam, principalmente quem está pela primeira vez, os iniciantes, é bom demais a gente estar vivo e estamos produzindo. Muito importante, não só para a minha arte, como para mim, minha pessoa, na minha idade, estar recebendo homenagens nesse nível, uma instituição tão valorizada, uma UFPB, e por se tratar de uma coisa cultural, que vocês fazem tão bem, estão explorando com muita maestria. O Hermano José é muito mais do que um artista plástico, ele foi um grande incentivador dos novos artistas. Então, o exemplo dele, não só enquanto produtor cultural e artístico, mas como incentivador e fomentador das artes visuais, é um grande legado e também uma grande inspiração para essas novas gerações, para os estudantes, pessoas que se dedicaram a vida inteira, não só a produzir arte, mas a incentivar, a estimular que pessoas jovens também fizessem arte. É uma inspiração, na verdade. Eu estou me sentindo muito realizada em participar desse evento, de ser premiada. É uma oportunidade muito grande as pessoas conhecerem o meu trabalho, o Letrem. E eu gosto de ver a sensação das pessoas ao lerem, ao ver o desenho, tudo que representa. Você não só lê uma palavra, como você vê elementos que tem nele. Ele passa um sentimento.